E aí Oi esse Call MBR ele é um jogo que a gente precisa assistir Alô. Tchau. Opa. E aí, e aí? E aí rapaziada e aí Michel e aí. E aí. Claro, é bom demais. E aí como é que a gente tá p*** aí? Ah, pois é, né? Tô vivendo a vida um pouco, né? Desde 2019 aí, né? Que você não vem aqui com nós. Sério? Ué, na época que você fingia que era o Ferno Major com a gente, não era isso? Ah, isso. Exato, é. Pô, é que agora eu tô com outra vida agora, né? Agora eu tô jogando no GTA RP, eu faço um homossexual lá, bem legal. É bem bacana. Tá legal, né? Tu gosta? Eu, mano, GTA faz uma cota, hein? Daquela época lá. Eu também, eu também. E eu tava com a maior vontade de jogar pra dar um pau em você, mano. Desde daquela época lá que eu também parei, velho. A gente pegou uma época boa, né? A gente pegou, mano. Agora tá grandão, né? Agora os caras do GTA estão gigantes. É, então, velho. Como é que você vai voltar pra fazer uma resenha? Não dá mais, é aquilo que a gente viveu, acho que só nós viveu, né? Que aí, sempre dá, mano. E parece que agora tá rolando que, tipo assim, tá um sucesso fazer aquelas paradas que nós fazia, tá ligado? De meter o louco. Aham. E que era proibido. Ah, é? Agora tá podendo? Ah, é? É. Ah, na época que eu fazia, o cara me enchia o saco lá, o cheiro lá. Exatamente. Nossa senhora. Toda vez o cara me levava pro topo daquela p***, daquele prédio lá, e me xingava tudo. Exatamente, velho. Agora lembrou. A gente ficava falando, pô, é legal fazer isso, tal, não sei o quê. É, é a vida, né, mano? Cada um de cara que quer pra sua vida, p***. Como é que eu vou botar regra no bagulho se a vida não tem p*** nenhuma de regra? Então, aí é... Então. Faz tempo que eu não assisto também, mano. Acho que a última que eu assisti foi do... Do Lucas, né? Lucas, da Giaça. Esqueci o nick dele. Cheio de ódio. Cheio de ódio. Esse mesmo. Cheio de ódio era firmeza. Eu assisti a live dele esse dia, foi engraçado pra galera. Ô, Fer, e aí? O Brasil quer saber, velho, quando que você vai salvar a seleção do BT, que tá eliminada do campeonato, enquanto o circo ainda tá no campeonato, velho? Puta que pariu. O pior é que, cara, o BT me chamou, tá ligado? Só que aí, eu falei a real pra ele. Eu falei, mano, será que não vai me travar, por exemplo? Aí ele falou, ah, mas como assim? Falei, mano, época de meios, você não sabe como é que é. Um cara pode machucar, o outro cara pode não tá legal, os caras querem chamar alguém, você tá de boa, tá ligado? E aí, pô, você tem que dar uma resguardada, né? Só que ele falou que o Open, né, tipo, ele podia jogar, né, não ficava travado nem nada, mas tipo, eu tava viajando nesse dia também. Quem que era o time deles aí que perdeu? Perderam pra quem? Eles perderam, eles perderam pra Red Kennets, o time hoje da seleção do BT. Vinão, Cagatex, Lucas e Noé. E Noézão, cara. Ué, que é isso? Então, o BT tá ruim demais, né? Tá, cara. Ué, o cara tava com a panela e perdeu? É, cara, ontem ele tava com essa mesma panela e ele perdeu pra um time chamado Ex-X e o BT nem foi o pior. Nossa, melhor então a gente nem ficar falando sobre, né? Porque se teve alguém pior que o BT, essa pessoa hoje tá depressiva. O mínimo, né? O cara joga o campeonato e já vai pra terapia depois. O BT tá, pô, o BT, ele tá jogando legal, velho. Eu vi um pique do BT lá na Inferno, que ele abriu o tapete e matou o Fallen de Eagle. Aham, eu vi essa p*** do Twitter. Aí o Fallen aposenta esse ano, os caras, o BT é f***, né, velho? É, mano, o BT, mano, na real, quando tu vai jogando com um cara que tá prestes a aposentar, assim, tem que ter o mínimo de senso, né? Exatamente, velho, exatamente. Como é que o cara me abre tapete, tem dois caras mirados, ele mata um e sai vivo ainda? Detalhe, ele matou o Fallen, ficou grandão, né? Voltou pra dar os tiros todos errados ainda no WhatsApp, sacanagem. Carinha filho da p***. E aí, como é que tá a vida de vocês, meus senhores? Tudo certo? Tô na agude, muleque. Eu sempre era agude, né, Michel? Você é um cara que eu acho que eu nunca vi mal, né? Ou você é um p*** de um personagem, ou a tua vida é diferente da de todos, né? Personagem. Personagem total mesmo. Eu tava f*** esses dias aí, de cabeça. Tava f*** com tudo. Queria que todo mundo fosse pro c*** de talho. Mas agora eu voltei. Quando for assim, joga um FIFA, fê. Igual eu. Vou falar pra você que o Twitter me mostrou isso aí também, viu? Sobre o FIFA. Turíssimo. Já jogou um FIFA? Eu não joguei, mano. Eu parei no Play 2. Qualquer jogo de futebol, eu parei no Play 2. Parou na hora certa, Unilever. Aí era o negócio. Então, eu era bom, tá ligado? Na região aqui na cidade, eu era muito bom. Aí eu fui pro Play 3, aí eu não tinha dinheiro pra comprar, tá ligado? Aí, mano, os playboyzinhos começaram a jogar o bagulho da época, né? Os moleques ficaram mó bom, tá ligado? Aí, quando eu fui jogar a primeira vez, jogo totalmente diferente. Falei, mano, é melhor eu, tá ligado? Tirar meu chapéuzinho aqui e sair com meu trono de bom mesmo. Mas p*** não dá, não. Fui jogar esses dias aí com os moleques lá na Polônia, quando eu tava na Imperial. Joga o dia inteiro essa p***. Acaba o trem e já tá no FIFA, já. O nego não dá nem GG, filho. O nego já morre quitando abrindo o FIFA. Eu juro pra você, se eu tivesse um time hoje, Fê, eu proibiria esse negócio de FIFA. É um negócio do satanás, velho. Deixa as pessoas piores, tá ligado, velho? Você tá se sentindo pior? Pra caralho, velho. Pra caralho. Juro mesmo, às vezes, você acha que o satanás tomou conta de você, velho. Mas os moleques, eles jogam safe, igual. Acho que eles pegam o clube e ficam jogando de boa entre eles. Eles não entram nessa espira aí, tipo. Eu acho que eles não fazem isso aí, não. Até o que eu vejo, eles jogam entre eles mesmo, né? É? Uma vez eu acho que o Cielo ou o Boltz, eu acho que jogam isso aí. Mas, tipo, acho que eles não são do seu nível, pelo visto. Porque eu nunca vi eles estressados. Eu não tenho dúvida. Se no FIFA, Ultimate Team, aparecesse o endereço... Não precisa nem aparecer o endereço. O CPF de quem você tá jogando contra. Já tinha saído morte, era direto. Direto. Morte, cadeia, tragédia. Mas por quê, nego? Trollos, joga qualquer fita. Trollos, direto. Mano, só quem joga sabe, velho. Só quem joga sabe. Se você tivesse um jeito de descobrir quem é a pessoa que tá adotuado, já tinha saído morte, velho. Eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. Mas você se estressa porque você perde ou porque o cara tá te zoando? Mano... Ou o cara ganha de você te zoando? Mano, o jogo, ele te estressa por tudo. Porque, teoricamente, tem momentos que o jogo, ele decide quem ganha. E aí, esse cara que teve a sorte de decidir que ganhou pra ele, ele não tá satisfeito em ganhar. Ele quer te deixar p***o. E aí, ele joga só... Ele não joga por ganhar ou perder. Ele joga pra acabar com a vida do outro cara que ele nem conhece, tá ligado? E tudo que ele fizer, que ele percebe que vai te irritar de alguma forma, ele fez uma coisa. Você deu um carrinho. Ele fala, nossa, eu te irritei esse cara. Ele vai fazer de novo. Até você dar dez carrinhos, seis pulso. Aí, você perde um jogador. Aí, ele pausa. Ele vai esperar você quitar. Aí, você não quita. Você quer matar ele. Aí, ele pausa de novo. Aí, ele fica esperando. Aí, mano... É duro, velho. É duro. Mais uma pergunta aqui. Você já foi esse cara ou não? Os dois. Os dois lados. Os dois lados. Então, ele contamina realmente, é isso? É, normalmente, quando a gente tá vencendo, a gente vira esse cara, tá ligado, Fê? É, mas eu acho que todo mundo faz isso, né? Eu jogo o Dota direto aqui. Aí, quando eu tô ganhando, eu fico alastrando também. Até o último. Mas o FIFA é diferente. Porque o Michel entrou na live do velho Vamp. Michel sabe falar direitinho, velho. O Michel ficou até... É, ele tá transtornado, velho. Cara, Fê... Sabe o que acontece, Fê? Tipo assim, qual é o ponto de jogar o FIFA? O FIFA é você jogar na partida. Joga os quarenta e cinco dos dois lados. Que é uns dez, doze, tá ligado? E aí, o cara ganha, o cara perde, correto? Certo. O FIFA, ele muda isso. O VV, ele entra, ele faz um a zero. Pausa o jogo e fala, quita, seu maré. Que que é isso? Ele vai embora. Levanta, vai ter água, vai arrumar o rango. Quando volta, o cara não quitou. Ah, mas tu pode pausar e o cara não tem o jeito de despausar? Exato, e o cara faz um a um no VVV. Não, tem o tempo. Aí, o VV faz dois. Agora, ele quita. Pausa de novo e sai do PC. E, mano, fica nessa. Não joga o jogo. Qual é o ponto, tá ligado? Por causa é essa. Aí, o cara... O jogo é uma porta pro bullying, é isso? É o novo bullying. Aí, o cara vira o jogo, o velho, o mano, fala, então, eu quito. E aí? Não vai me vencer. Então, eu vi. Não tem punição, não, pra quem quita? Tem, mas você toma pro cara não vencer. Você escolhe ser punido pro cara não vencer, Pedro. É isso. Ah, se você quita, não conta a vitória pro cara? Não. Não empate. Tá ligado? Vai tomar no c... Tipo, você tá ganhando de 3 a 0. O cara empata 3 a 3. Você quita. Que você fala, você não vai ganhar, entendeu? E aí, você é punido e o cara não ganha nada. Jogo lixo, hein, mano? Eu vi no Twitter lá que você parou de jogar, é verdade? Parei. Eu também. Eu parei também. E agora, você tá jogando quem na live de boa? Harry Potter. Vai tomar no c... Porra. Eu nunca assisti, eu nunca assisti o filme, nem nada, e nem gosta, mano. Mas eu chego de manhã, abro a stream, a Léa Pocah. Levionça, Levionça, Levionça. Aí ele sai voando com o bicho lá. Olha o Grifo! Grifo! Meu Deus do céu, mano. Não é possível. Não tem outro jogo não pra jogar, mano? Eu queria jogar outros jogos também. Às vezes, eu fico na live aqui, não tenho pra jogar. Às vezes, eu não quero jogar c... O outro FPS você não tá curtindo, né? Você já não pensou? Por que você não juntar lá com o Steel pra jogar lá? Não, pô. Jogar lá um Valorant com o Steel. É, pô. Tá brincando, né? Então, ó. Mano, não tá tendo muito, velho. Não tá tendo, velho. Então eu não vou jogar c... Nenhum. A gente tá jogando jogo da vida. A gente tá jogando War. A gente tá jogando... Tem que voltar a jogar um Battle Royale aí. É, aí, um... Uma troca de tiro correta. É verdade. Pô, um PUBG eu jogo, porque eu gosto. É verdade. Faz tempo que eu não jogo, mas eu gosto. Se vocês forem jogar, me chamem que eu jogo. Mano, nesse PUBG a gente tá... A gente tá ensinando pra jogar. Eu vou querer jogar, velho. E aí, aquele... O Battlefield nunca mais? Mano, o Battlefield é legal. Nunca mais desistiu? Eu tava nessa discussão no Battlefield esses dias. Parece que era um... 32x32. Os bagulhos são muito loucos, mano. A gente, cara, é aquilo, filho. Você tá chegando na nossa idade. A gente já tá numa idade... Por exemplo, pô, eu tô com um gota. O velho Vamp tá com um labirintite. Ele acha o Battlefield muito rápido. Se ele jogar Battlefield, ele vomita, tá ligado? Então, a gente já tá... Tomado que achar uns meio termos, é difícil. É duro, velho. O melhor game é o Golf Friends, velho. Esse aí é só paz, velho. Tudo de golf lá que você joga? É, bom demais. Só paz. É esse bonde que você tá se juntando, velho. Você tá se juntando... Eu tô velho também. Eu tô velho também. Tô quase parando. Vai jogar um codezinho, velho. O Vamp já quase bate a labirintite. Tem jogo que a gente vai jogar, tipo, um Sea of Thieves, tá ligado, velho? Um Sea of Thieves. A gente vai jogar um Sea of Thieves e o Vamp já fica meio... Não, mas também aquela amarela lá não precisava daquilo tudo, né, velho? Tem toda uma parada. Não é tanto assim. Aguenta também. Vou baixar o PUBG pra voltar a jogar essa... Já pensei até em jogar Tibia. Mano, Tibia... Só que Tibia ia acabar com a minha vida. Quando eu era criança eu jogava, pelo amor de Deus. Você jogava? Jogava. Eu já ouvi falar, eu nunca joguei Tibia. Porque eu sempre ouvi falar que quem joga Tibia já era, velho. Não volta nunca mais. Então, eu consegui voltar, mano. Consegui voltar também porque eu era pobre, né? Então eu jogava na cantete de escada na época. Aí tinha que sair porque o meu pai subia e me enfiava a porrada, né? Ah, o Tibia falava... Aí eu tive que parar. Não, mas qualquer jogo RPG, assim, MMORPG, ele acaba com a vida do cara. Ó, tem um jogo que tá rolando que, pô, tá legal, que é o Tarkov. Tarkov é um simulador de guerra mesmo. Eu tô ligado que é. Lavão, é legal. O Vini que joga isso aí. Então, Tarkov é massa. É legal. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas é legal. E em vez de Tibia, nós tava jogando um Zomboid, que a gente quer trazer o velho Vamp aí, o projeto Zomboid de matar zumbi. É meio que um jogo... Mas é de upa level? É mais ou menos. Você upa meio que as habilidades do personagem, entendeu? Mas tem fim? Não. Aí tu vai ficar matando zumbi a vida toda, é isso o objetivo? É. A gente fica ali, aí pô, é aquilo. E se morrer, morreu. Você perde o personagem. Aí você tem como esse salto de novo. Entendi. É legal. O Zomboid é legal. Eu vou jogar um dia. Então o bagulho vai ficar sobrevivendo a vida toda lá, e você não consegue fazer nada. Você consegue criar uma casa, consegue criar um campo. Mano, então, você tem que colar no Laux. O Apocão, ele viciou no Zomboid. O velho Vamp a gente quer trazer. O Michel não vai jogar. Off. Aí. O Zomboid seria legal. Fala pra você que eu acho que eu tenho um pouco mais da cabeça do Michel aqui, mano. E dentre nós aqui. Os caras curtem esse jogo de magia, tá ligado? Os bagulhos. Renançou desse bonde da... Mas como assim? Tu joga Valorant, pô? Já joguei Valorant, mas Valorant também tem uma trocação da hora. Você seria um ótimo jogador de Valorant, Fê. Tá louco, velho. Fala sério mesmo. É isso. Pior que seria mesmo. Fê, vamos lá. Não vamos. Ruim tu não foi. Foi o quê? Top 3 do mundo? Você foi ali? Top 4? 40 meios? Eu fui top 3 já, né? Mano, no Valorant você tem a oportunidade de ser o absoluto melhor multicampeão. Não tá afim de pegar, não? Não. Não dá livre, né? Mas tá aí. Ah, não dá. Isso ia ser bom, mas vou de sério, velho. Todo cara tier S, jogador bom, bom de CS, mano, Valorant deu. Ué, mas até aí o Shazam era top 1 do mundo uma época atrás. Então, do Valorant. Do Valorant e no CS. Por isso que eu tô falando. Agora é o IAI. É, agora é tipo o IAI. Agora é o IAI. Quem que era esse de carro no CS? Então, por isso que a gente tá falando, velho. Às vezes, Fê. Então, eu tô te falando a seguinte. Você não precisa ser bom em parada nenhuma, precisa ser bom no Valorant. Lembra? Lembra o que te falaram do Crossfire? Uhum. Como é que era o negócio do Crossfire? Instalou? Instalou campeão, instantâneo. Não precisa nem treinar. Aí, velho. Você só precisa ir lá e saber como, mano, bota a arma no boneco. Já vem armado, né? Aparentemente, tem um FPS aí que instalou. Você já é o melhor do mundo, Fê. Seu caso. Não é só campeão. É um upgrade, tá ligado? É o Crossfire? Não, o Valorant, pô. Ah, não. Isso aí, não. Cara, o Valorant, pra mim, é, mano, eu não sei como é que é hoje. Mas o jogo começou na comunidade mais fracassada que tinha. Os caras que eram ruins do CS foram pra lá. Os caras que eram banidos do jogo porque fez um bando de merda foi pra lá. E aí, ficou aqueles bando de merda tudo junto. Foi assim que começou o Valorant. Ou eu tô errado? Ou vocês não podem falar isso, né? Eu falo por vocês. Eu falo por vocês. Fala mal do Valorant aí, não, irmão. Você tá maluco? Desculpa, pô. Desculpa. É Riot falando aí, né? Eu, cara, eu tô aí, velho. Pô, eram os molequinhos de 12 anos de idade, de férias, xingando até tua mãe. Urbanido que, porra, fizeram um monte de merda no CS pra ser alguém, mesmo assim não foram. E os caras que eram ruins. Quem mais que tinha? IPR complexo. Entrou o IP. O negócio tá assim. Entrou o IP aí, velho. Boa. Boa noite boa pra cantar, esquecer tudo e dançar. Essa fase ruim vai passar. Então para de chorar. O amanhecer vai chegar. Com uma nova chance pra você. Mas tem que saber, amiga. Não se deixar, se esconde. Vamos. Rape as três. Eu e você. Você quer que eu seja. Eu e você. Eu e você.